Fala aí galera do canal, eu sei que também não se inscreve aqui, aproveita que já se inscreve Taca aí, larga esses comentários, galera, olha aí Esse é um bodózinho recheado aí Pra você ver aqui, esse daqui é a iguaria Da minha cidade, Manacapuru Tudo dovadinho, esse bodó vai já pra brava Hum, quem tá vendo esse daí Pra quem nunca viu o bodó recheado Vai vendo esse aí, vai ser assado Vai vendo aí Esse aí é o recheio aí Essa é a culinária aqui Manacapuru, vai vendo aí Esse aqui vai ser aquele assado top dos top Vai vendo Essa aí é muito gostosa aqui da minha cidade, Manacapuru Município do Estado do Amazonas A riqueza só aqui mesmo, que tem essa riqueza é essa iguaria Pra quem nunca viu o bodó recheado Pra quem nunca viu o bodó recheado Olha aí, essa é a hora Esse é o bodó recheado Esse é o tempero, esse é o recheio Vai vendo o recheio aí Esse é o recheio Saindo daqui ele vai já já ir pra brava Olha aí, ele vai ser assado Uma quantidade de bodó E a galera vai saborear ele, viu Dá aquele like, deixa os comentários Não se esquece de deixar o like Olha aí o comentário, galera Vai vendo Isso aí você só encontra aqui Corradinho aí Que tal esse assadinho daquela cevirinha Inscreve no canal, olha aí Tudo aqui é na base do higiene É isso aí galera, se inscreve no canal Fica ligado Vou mostrar pra vocês vídeos daqui Da cidade de Manacapurudo Nosso trabalho As pescas também lá Vai vendo E é isso aí Fica ligado Até o próximo vídeo Fui